Alô amigos, estamos de volta aqui no Nesf com o Segundo Guerra. O Remo fez a sua primeira movimentação, o seu primeiro teste na temporada. O Paissandu segue na segunda semana de trabalhos em Barca Arena. Tem muita movimentação, tem a Copa do Brasil definida, inclusive no feminino. E muito mais pra você a partir de agora. O Parazamo está chegando e os clubes estão se movimentando. Neste final de semana, por exemplo, 11 das 12 equipes que vão disputar o Campeonato Paraense fizeram jogos amistosos ou jogos treinos. Mas todas elas, à exceção do Paissandu, fizeram uma movimentação. O Papão segue apenas com treinamentos. Os jogadores que estavam afastados, que estavam isolados em função de terem positivado para a Covid-19 já foram integrados ao elenco em Barca Arena. E o Papão faz, nesta segunda semana, um trabalho mais técnico, mais tático. Um trabalho mais com bola e vai fechar com o amistoso contra a seleção barcarenense no próximo sábado. Todo mundo no grupo, o Paissandu pronto e esperando, então, o seu adversário, que será o Bragantino. O primeiro adversário bicolor, que será o Bragantino, na outra quarta, dia 26, abertura do Campeonato Paraense, às nove e meia da noite, hein? Este o horário do jogo, Paissandu e Bragantino, na primeira rodada do Parazão. O Papão já tem, mais ou menos, um time encaminhado. Tem opções, tem variações, mas o técnico Márcio Fernandes só vai apresentar, mostrar esse cartão de visitas neste jogo-treino do próximo sábado, lá no Bar Carinal. O Clube do Remo já foi para o campo, já enfrentou a seleção de Canaã dos Carajás. O técnico Paulo Bonamigo colocou duas equipes, trabalhou todos os jogadores na movimentação. O Remo fez 4x0, venceu com tranquilidade, goleou e apresentou as suas novidades. E a gente poderia destacar Paulinho Curuá muito bem na titularidade da equipe. O Laílson apareceu no segundo tempo no lugar do Paulo Henrique na lateral esquerda e também se ouve bem. Ronald, outra vez sendo um jogador insinuante, importante. Eric Flores também esteve cotado no jogo. As caras novas ainda não puderam ser efetivamente apresentadas. Ricardo Luz, por exemplo, foi discreto no jogo. Rony entrou no segundo tempo, também teve uma movimentação. O Elton fez o seu gol, o gol de abertura da partida. Luan também começou jogando e é uma opção do técnico Paulo Bonamigo. Tem ainda o Daniel Felipe, que apareceu na zaga ao lado do Marlon no começo do jogo. Agora outros ainda vão ser encaixados no time. Brenner, por exemplo, já chegou, é uma opção, mas não vai mais para a pré-temporada lá em Parauapeba. Já vai se encontrar com o elenco na sexta-feira, quando do retorno da delegação para os trabalhos finais em Belém, visando a estreia contra o Amazônia na quinta-feira, dia 27, nove e meia da noite. Então, Brenner é uma opção. É bom lembrar que o zagueiro Everton Senna e o volante Marciel estão com pré-contrato com o Clube do Remo. Senna deve ser aproveitado daqui a três semanas, aproximadamente. O Marciel um pouquinho mais para frente, pouco mais de um mês. Mas são jogadores que fazem parte do elenco do Clube do Remo para a temporada 2022. O caso do Vanilson é diferente. Ele não conseguiu sair da Arábia Saudita e, por isso, o Remo não contará mais com o jogador para esta temporada. O Leão Azul faz mais um amistoso quinta-feira em Parauapebas contra a seleção de Pebas, às quatro da tarde. E, após o jantar, retorna para Belém. E as outras equipes também estão se movimentando. Aliás, problemas e mais problemas. O Águia, por exemplo, já definiu, vai jogar em Parauapebas, vai mandar seus jogos em Parauapebas em função da enchente do rio Tocantins. O Zinho Oliveira não tem condições de abrigar jogos do Campeonato Paraense nesta temporada. O Amazônia está em busca de um outro local. Em função do acidente ocorrido na ponte Belém-Outeiro, o Amazônia, então, busca uma outra alternativa. Porque ele mandaria seus jogos lá no CT do Clube do Remo. Campeonato Paraense de Futebol Feminino. Importante destacar, o Remo goleou o Gavião por 6x1. Jogo realizado em Bom Jesus do Tocantins. E vai receber o Gavião domingo, nove e meia da manhã, no Baenão. A Festa Azulina, seguramente, para comemorar este título. Muito bem encaminhado pelo resultado extravagante do jogo de ida. Domingo de manhã, a decisão do futebol feminino. Copa do Brasil, tudo definido, tanto na competição masculina quanto na feminina. Na masculina, o Paissandu vai amacapar a primeira fase e enfrentar o Trem. A Tuna Luso Brasileira vai receber o Novo Horizontino. E o Castanhal vai enfrentar a equipe do Vitória da Bahia. Dos três, o único que se passar para a segunda fase vai ser mandante é o Castanhal. Paissandu e Tuna, se conquistarem esta passagem para outra etapa, serão visitantes na segunda fase da competição. E no feminino, a Esmac, nossa representante na Supercopa do Brasil, vai enfrentar o Flamengo do Rio em jogo único. Se houver empate, a decisão será nos tiros livres da marca do pênalti. Saúde a todos! Até a próxima!